Alô, torcedor do Grêmio, aquele abraço, aleluia, ufa, o Grêmio venceu, tá uma respirada, mas aliviado agora no campeonato brasileiro, Borja marcou o gol da vitória de penalidade máxima para o Grêmio, falar sobre a vitória do Grêmio, como atua o Grêmio contra o Cuiabá e principalmente a projeção a partir de agora para o Grêmio sair da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. Antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem o link da KTO, acessa o link, vai lá no site da KTO.com, olha só aqui ó, KTO.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus do valor depositado, sempre assim, depositou 100, ganha 20 reais, depositou 200, ganha 40, depositou 500, ganha 100 reais de bônus e assim sucessivamente, vai lá, certo? Vai lá, te inscreve no site lá da KTO.com, usa o código Paulinho e começa a brincar com a gente nessa parceria do Plantão do Paulinho e também da KTO.com. Salve, salve, Borja! Aleluia! Borja deu a vitória ao Grêmio. Posso dividir esse jogo do Grêmio contra o Cuiabá em algumas partes. A primeira parte, com o Grêmio muito bem em campo, até fazer o gol, até Borja marcar de penalidade máxima, o Grêmio foi o senhor do jogo, dominou todas as ações da partida. Borja marcou o gol, o Grêmio saiu em vantagem e aí houve um episódio que contribuiu para que o Grêmio caísse de produção em campo e muito de produção em campo. No primeiro tempo, até foi melhor que o Cuiabá, mas não com tanta intensidade até marcar o gol de pênalti do Borja, que foi a lesão de Maicon. Maicon saiu lesionado, chorando de campo, ele que foi para o sacrifício. Então o Grêmio já perde o jogador Maicon para o jogo de sábado, importantíssimo, contra o Bahia na areda, no sábado à noite. Tem que vencer o Bahia também. Na próxima rodada, mesmo vencendo o Bahia, não vai sair da zona de rebaixamento, mas é um jogo importante para construir degrau a degrau aí, esse seu renascimento, digamos assim, no Brasileirão desse ano para sair do rebaixamento. Então o Maicon fez uma grande partida, até o momento que aguentou, saiu lesionado, saiu de campo lesionado, portanto está fora do jogo do próximo sábado. Quem também está fora são Thiago Santos e Wanderson, que receberam o segundo cartão amarelo, portanto esses dois também estão fora da partida do próximo sábado. Saiu o Maicon lesionado, entrou o Lucas Silva, que depois também saiu para o lesão e aí o Grêmio caiu muito no primeiro tempo já com a saída do Maicon. Já não foi a mesma criança. E no segundo tempo, no segundo tempo, até 40 da segunda etapa, 42 no segundo tempo, quem mandou na partida foi o Cuiabá. Até porque o melhor jogador em campo no segundo tempo foi o goleiro Chapecó. Fez duas, no mínimo duas grandes defesas, salvando aquele que seria o gol de empate da equipe do Cuiabá. Mas eu repito, que o mais importante, já vim dizendo aqui no canal do Plantão do Paulinho, que o mais importante nesse jogo contra o Cuiabá não era jogar bem. Esse jogo foi direto de seis pontos, com a adversária direta pelo não rebaixamento, o importante era vencer a partida e o Grêmio venceu o jogo. Mais uma vez, há quem diga, eu por exemplo não vi esse jogo que viram contra o São Paulo. Primeiro, não vi o Grêmio bem contra o São Paulo. Segundo, não vi Douglas Costa bem contra o São Paulo. Pode ter sido o melhor jogo do Douglas Costa pelo Grêmio contra o São Paulo. Mas, para mim, sabendo que pode jogar o Douglas Costa, o Douglas Costa ainda não estreou no Grêmio. E o jogo desta noite de quarta-feira também não foi bom para mim do Douglas Costa. Apenas para a formalidade, Douglas Costa contra o Cuiabá. Vídea Sante também, uma estreia não mais que discreta também, acho que vai contribuir para o Grêmio. Vai contribuir para o Grêmio. Aposto muito em Campaz. Este sim, quando entrar Campaz na equipe, vai dar uma baita contribuição, sem nenhuma dúvida. Agora, Douglas Costa segue devendo. E o Vídea Sante, então, apenas uma estreia discreta. Ao contrário do que esse cara aqui. Esse cara batalhou muito. Outro que batalhou muito fora de posição foi o Rafinha. Olha que eu sou um crítico do Rafinha aqui. Eu não deveria nem ter contratado o Rafinha, porque tirou, barrou o crescimento do Wanderson, que há mais tempo devia ser titular do Grêmio. Mas contra o Cuiabá, ele foi muito bem, principalmente a entrega em campo do Rafinha, jogando uma outra posição como lateral esquerdo. Deixa eu trocar a tela aqui, para mostrar a portão da classificação atual, que apresenta o Grêmio ainda na 19ª posição, com 13 pontos, mas agora com 4 pontos a menos que o Cuiabá, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Então, balizador para o Grêmio é o Cuiabá. Claro que o Grêmio tem que passar aqui o América e o Esporte, mas para o Grêmio sair da zona de rebaixamento, tem que passar também o 16º colocado, que hoje o Cuiabá, que tem 17 pontos na tabela. O Grêmio, com a vitória, subiu para 28,9%. Vou arredondando aqui, 28,9% de aproveitamento, o que dá ao Grêmio a condição de, mantendo esse aproveitamento até o final da competição, chegar lá na 38ª rodada com 33 pontos. Ponto ação insuficiente para escapar do rebaixamento. Vamos lá, então. Projeção para o Grêmio. Vamos nessa. Faço duas projeções, pessoal. A primeira delas, colocando como balizador o número de 45 pontos, que é a pontuação de segurança para escapar do rebaixamento. Embora que nas últimas temporadas nem foi preciso os clubes fazerem, o 16º colocado, fazer, no caso, 45 para escapar. Certo? Então, nas últimas temporadas aí, escaparam com menos. Mas tudo bem, vamos lá. 45 é a pontuação, então, de segurança para escapar do rebaixamento. Hoje o Grêmio tem 13 pontos. Aproveitamento de 28,9%. Então, se 45 é a pontuação de segurança, o Grêmio tem 13, falta um a Grêmio, mais, para chegar aos 45, mais 32 pontos. O Grêmio tem pela frente ainda mais 23 partidas, mais 69 pontos para disputar. Para chegar aos 45, tem que somar mais 32 em 69, o que dá 46, a partir de agora, 46,4% de aproveitamento. Para ter uma ideia, como parâmetro, o Ceará, que é o oitavo colocado, tem 47,9% de aproveitamento. Então, o Grêmio tem que fazer, a partir de agora, tomando como base 45 pontos para escapar, a campanha praticamente do Ceará. O Ceará tem 47,9%, o Grêmio teria que fazer 46,4%. Então, praticamente, a campanha do Ceará tomando como base 45 pontos. Se o balizador for, não, o número de 45 pontos, mas sim a pontuação do 16º colocado, que é justamente o Cuiabá, o Cuiabá tem 35,4% de aproveitamento. Se ele mantiver até o final da competição este aproveitamento, na 16ª posição, vai chegar na 38ª rodada com 40 pontos. Então, para escapar, o Grêmio tem que fazer um ponto a mais, 41, certo? 41. Como tem 13, faltaria, então, mais 28 para escapar do rebaixamento dessa projeção aqui do Cuiabá. Teria que fazer, então, 28 pontos em 69 que vai disputar ainda, o que daria 40,6% de aproveitamento. Para ter uma ideia, o Juventude aqui, que é o 12º colocado, tem 42% de aproveitamento. Então, praticamente, a campanha do Juventude, um pouquinho menos que a campanha do Juventude, a partir de agora, tomando por base o Cuiabá, a campanha do Cuiabá, para o Grêmio, com mais 28 pontos, para chegar a 41 e escapar, portanto, do rebaixamento. Sábado, portanto, na Arena, tem o Grêmio contra o Bahia. E na outra semana, no outro sábado, também na Arena, Grêmio e Corinthians. O Grêmio, se vencer os dois jogos, de 13 vai a 19 pontos. A Paulimbardo vai lá para cima, ultrapassa até o Juventude, ok? Mas é o seguinte, pessoal. Aí, o Grêmio vai ter que secar três equipes. De sete, que eu vou mostrar aqui, tem que secar três nas duas próximas rodadas, vencendo o Bahia e Corinthians. Juventude e Bahia, o próprio Bahia, São Paulo, Fluminense, Cuiabá e Esporte e América Mineiro. Três desses sete aqui não podem ultrapassar o Grêmio nessas duas próximas rodadas, certo? O Grêmio, vencendo, vai a 19 pontos. Mas toda essa turma, essa galera também pode chegar a 19 e ultrapassar os 19 pontos, certo? Então, o Grêmio teria que torcer. Além de ganhar do Bahia e do Corinthians, as duas vitórias seguidas, torcer por resultados paralelos para, então, ao final da... Nós estamos agora na 16ª rodada, que vamos começar, não, 17ª. Ao final da 18ª rodada, quando o Grêmio jogar contra o Corinthians, o Grêmio poder, então, sair da zona de rebaixamento na 18ª rodada. Então, tem que vencer os dois jogos e torcer por combinações de resultados, tá certo? Joinha, joinha, like, 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 joinha para o Paulinho, você jogar para cima. Este vídeo, os demais vídeos do plantão aqui do Paulinho. E, claro, toca o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.